Estou disposto, a esquecer teu posto de vez E acho que ia dar meu pé mal Dizem que sou louco Tudo eu tenho posto assim Está de ver, não gosta de mim Jogue suas mãos para a acção Para deixar sua casa Juntar com alguém que você gostaria Se você está bem com você Eu vou na rua, eu vou na casinha Eu vou na casinha, diz Você é mais animada, vem vem pra frente Juntar com alguém que você gostaria Juntar com alguém que você gostaria E se venci sempre com você Na rua, na chuva, na paz, sempre Eu vou na casinha, diz a ver A chuva, na chuva, na paz, sempre Eu vou na casinha, diz a ver, eu vou na casinha, diz a ver Eu vou na casinha, diz a ver, eu vou na casa Mobilim incomika ça Maravil, Morgan? Não estou disposto Esqueci teu rosto de Deus E acho que é tão louco Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de mim ou gosta de mim Faça as mãos para o céu E agradeça se a gente tiver A mim que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na prazer Tudo na casinha de saber Já as suas mãos para o céu E agradeça se a gente tiver A mim que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na prazer Tudo na casinha de saber 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 Arte TV Saber 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 Saber